A coleção de vestidos de noiva mais esperada do ano já está quase pronta. As novas produções vão te deixar de queixo caído. Mas não se desespere, em breve chegarão as belíssimas novidades. Mas enquanto isso, aproveite a promoção Doidas Pra Casar de Silmário Oliveira. Silmário Oliveira tem uma super promoção pra você. O mês das noivas se aproxima, por isso Silmário Oliveira preparou planos super especiais pra você. Realize seu sonho com um dos nossos planos. Coleção Rosa, Coleção Jasmin, Hortência e Coleção Tulipa. Com preços super especiais e que cabem direitinho no seu orçamento. Tem até 10 vezes no crediário, no consórcio ou cartão. E o melhor, que tal ganhar uma super produção para o dia das fotos? E ainda concorrer a vários outros brindes. Loucas Pra Casar, só podia ser mais uma de Silmário Oliveira.